Diga logo de uma vez O que você quer de mim Não me torture mais Não me faça mais sofrer Insistindo em me dizer Que pensa em mim demais Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone e então Me chama E quando eu digo alô Falar de amor às vezes chora e mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando a madrugada a enlouquecer O coração dispara Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Não suporta a solidão Pega o telefone e então Me chama Quando eu digo alô E quando eu digo alô E acaba nas semanas que você me esquece E acaba nas semanas que você me esquece E atordoado E atordoado E atordoado eu digo alô E é você E quando eu digo alô Falar de amor às vezes chora e mexe com meu coração Me faz pensar Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão E acaba nas semanas que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando a madrugada a enlouquecer O coração dispara A mesma história eu vejo acontecer A atordoado eu digo alô E é você